Fala galera, Blaxand aqui em mais um vídeo E bom galera, o vídeo hoje é bem rápido Só pra falar pra vocês que acabou de sair O Minecraft P0.16.0 Beta, mano, sim Aqui tá algumas imagens pra vocês Galera, deixa eu carregar aqui Algumas imagens aqui do jogo pra vocês Mano, tá foda, velho Porque O Guardian, mano, tá muito Da hora, galera, muito da hora Aí o APK, o link Pra download na descrição, só você Baixar aí Pra você jogar, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Rápido, valeu, valeu E fui